10 centavos ano 2000, esta peça aqui é uma peça escassa de difícil acesso e por esse motivo essa moeda mesmo não tendo defeito ela tem valor considerável para colecionador com anomalia faz dessa moeda mais difícil de estar encontrando no troco e com valor bem mais agregado do que uma normal Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP coleção aqui eu fiz o giro no padrão moeda que é de cima para baixo podemos identificar que o alinhamento está correto isso aqui é o comum de apresentar em 99% das suas peças só que essa peça aqui nós temos pequenos cunhos quebrados temos esse aqui esse no rosto do cavalo e aqui temos um ponto de cunho quebrado de uma forma minuciosa e não deixou designs com aparência mais significativa esse cunho quebrado aqui é muito difícil de você negociar desta forma que essa minha peça nos apresenta a quantidade de produção desta moeda do ano 2000 foi de 26.880.000 unidades o catálogo moedas com erros na atualização para 2023 ele sugere os seguintes valores para o estado de conservação de imbc uma moeda normal sem apresentar modificação 8 reais soberbo 100 reais uma flor de cunho 200 reais a faixa de negociação nos grupos de whatsapp facebook para esta moeda sem apresentar nenhum tipo de defeito fica entre 5 a 15 reais esta esta moeda aqui é uma peça que nós temos possibilidade de encontrar várias anomalias seja a matriz do cunho duplicado na palavra brasil e erro já reconhecido temos também a palavra pedro primeiro duplicado separado do brasil deslocado a brasil deslocado pode apresentar também pedro primeiro duplicado e temos também outro tipo de redefeito já reconhecido e esta moeda que ela nos apresenta uma anomalia que ela não é catalogada ainda temos a matriz do cunho duplicado no reverso tendo como destaque as linhas observamos que as linhas aqui na parte de baixo ela duplicou e as iniciais da palavra centavos este é um defeito que não é fácil você está conseguindo e às vezes você consegue mas por falta de atenção ela vai passar despercebido essa minha peça que a sujeira está muito constante não limpei essa moeda do mesmo jeito que eu encontrei ela está aqui mas você vai conseguir identificar muito fácil a duplicidade aqui nesta parte essa alteração é uma alteração que em outros anos e outros valores faciais é catalogado e nesta peça por se é tratar de uma peça escassa deveria muito bem já está catalogado pode ter também falta de conhecimento dos autores das edições do catálogo moedas com erro pelo cima banheiro de gomes e dos colaboradores para estar nos informando este defeito é um defeito que já tem valor comercial essa peça aqui temos como negociação de referência a escrita centavos e as linhas em diagonais na parte de baixo duplicada esse é um negociamento para este defeito é o defeito ocorrido devido no processo da passagem da matriz o cunho que seria recebido os design a matriz de uma forma ou outra recebeu a trepidação ou deu duas batidas e os os design apresentou modificado não verificado a moeda foi para o processo de cunhagem e por esse motivo nos apresenta desta forma como eu tive o privilégio de encontrar essa moeda através do garimpo você também pode ter essa moeda que tem média de negociação nos grupos de WhatsApp e Facebook de 15 a 30 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos uma peça que já é difícil encontrar ela com um imagine você ter a grande felicidade de encontrar esta moeda com defeito e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal que você nem para que quando o novo vídeo for lançado chega em você em primeira mão e com Deus forte abraço e até a próxima e aí a